Agora, vamos falar de uma das coisas mais importantes da sua trajetória no mercado, o planejamento. Se toda esta atividade é nova para você, saiba que as suas primeiras experiências não servirão para que você ganhe dinheiro necessariamente. Neste início, o principal objetivo é ganhar experiência prática. Lembre-se que o investidor em ações pode retornar lucros ou prejuízos. Portanto, os seus primeiros passos no mercado devem ser dados com o mínimo de capital possível, independentemente da quantidade de dinheiro que você tenha em mãos neste momento. Jamais se deixe levar pela ansiedade e ganância. Então, siga os seguintes passos. Primeiro, separe apenas R$ 5 mil para os seus primeiros investimentos. Isto é suficiente para você negociar com folga ações de até R$ 40, ter uma gordura financeira para cobrir eventuais perdas e pagar os custos operacionais. Segundo, todo o seu capital excedente pode ser investido em fundos multimercado, com liquidez diária, CDBs, títulos do Tesouro e por aí vai. Só não deixe esse dinheiro apodrecendo na poupança ou em algum título de capitalização ou algum outro investimento furado que o gerente do seu banco possa vir a recomendar. Terceiro, faça cinco operações de compra e venda de ações. Isto pode levar algumas semanas. Após esta experiência, avalie seus resultados e reflita se você tem entendimento suficiente para aportar um capital maior. Em caso afirmativo, aumente seus aportes gradativamente. Quarto, se o seu patrimônio total for mais de R$ 100 mil e você ainda não tem plena consciência de como as suas estratégias estão traçadas, não dedique mais do que 50% dele ao mercado de renda variável. A gestão de risco é a sua melhor amiga. Quinto passo, em relação à sua renda dedicada às operações e ações, estabeleça um limite de perda máxima de 30%. Se isso acontecer, pare de operar e se dedique aos estudos. Aliás, nunca deixe de estudar sobre o mercado. Aqui, mais do que qualquer outro lugar, informação é dinheiro. Ainda não, nunca deixe de estudar sobre o mercado.